Fala povo, tudo bem com vocês? Esse é o canal Léo e Carol Ensina. Meu nome é professor Leonardo Mendes. Essa é a doutora Carolina Bela, reumatologista. Estamos aqui hoje para falar sobre os benefícios da vitamina D e também os seus riscos em excesso. Bora aprender? Vamos lá! Antes da gente aprender os benefícios da vitamina D e o que de ruim provocam o excesso, a gente precisa entender o que é a vitamina D. A vitamina D, ao contrário do que muita gente pensa, ela é um hormônio. Por que ela é um hormônio? Porque a principal fonte de obtenção, ao contrário dos nutrientes que vêm dos alimentos, é a produção corpórea. Ou seja, a vitamina D, ela é produzida em larga escala pelo nosso corpo. Essa produção, ela ocorre através da incidência do contato da nossa pele com os raios solares, mais especificamente, a radiação ultravioleta. Essa radiação, ela entra em contato com uma molécula chamada 7-deshidrocolesterol, que está presente na nossa pele. E aí, ela provoca uma modificação nessa molécula, dando origem à pré-vitamina D. Essa pré-vitamina D, ela vai dar origem a uma outra molécula muito importante, que é o colecalciferol, que talvez muitos de vocês conheçam, porque ele é utilizado como forma de suplementação. Então, muitas das formas da vitamina D que são vendidas na farmácia, é esse colecalciferol. Obrigado. Só que essa forma do colecalciferol ainda não é a forma ativa. Ou seja, a forma que realmente vai ser benéfica para o nosso corpo. Então, ela precisa sofrer duas etapas, que a gente fala que são as duas etapas de ativação. Ela precisa passar primeiro pelo fígado e depois pelos rins. Depois que ela passa pelos rins, ela é chamada de calcitriol. Esse calcitriol, ele vai ser importante, porque ele vai ser responsável por todas as atividades biológicas, pelo menos as principais e até onde a gente conhece, da vitamina D. A gente sabe que a vitamina D, que até a literatura fala, que os artigos científicos falam, que ela tem uma ação clássica, que é o impacto diretamente, onde? A vitamina D pode trazer benefícios também no sistema imune, no sistema nervoso, no sistema endócrino e em diversas áreas do nosso corpo. Porque, para fazer o seu efeito, a vitamina D consegue se ligar ao receptor de vitamina D, que é chamado de VDR, que está presente em todos esses sistemas que eu falei com vocês. A gente tem que entender também que tudo em excesso pode causar problemas. E isso não é diferente com a vitamina D. E aí agora eu passo a palavra para a minha esposa, para ela explicar para vocês quais são os problemas do excesso da vitamina D. Vamos lá, Carol? Isso aí! Então, pessoal, o que acontece? A gente sabe que a vitamina D tem um nível cérico ideal no organismo do ser humano. Para alguns grupos de pacientes, esse nível é acima de 20 nanogramas por ml. Em outros grupos de pacientes, esse nível é acima de 30 nanogramas por ml. Só que quando a vitamina D está acima de 100 nanogramas por ml, a gente fala que ela entra em um nível tóxico. O que é isso? Ela pode provocar alguns sintomas. Calcificação em alguns órgãos, produção de cálculos renais, pode provocar fadiga muscular, alterações neurológicas, alterações intestinais, tudo pelo excesso dessa vitamina no seu organismo. Sobrecarga renal, sobrecarga hepática. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque existem muitas pessoas e até profissionais de saúde indicando doses altas de vitamina D com promessas que não têm benefício. Então, pessoal, a gente não é contra o uso da vitamina D. Pelo contrário, quando bem utilizada, ela é muito boa para o nosso organismo e deve ser, sim, suplementada em alguns casos. Mas o intuito é fazer isso com responsabilidade, visando o seu bem, a sua saúde. Tá ok, pessoal? Então, se vocês gostaram desse vídeo, comenta, curte, compartilha, deixe a sua sugestão para os próximos vídeos, porque isso ajuda muito a gente. O nosso intuito é fazer vídeos para te ajudar, para te informar. Um abraço, até a próxima e... FUN!